Leve comunicação ao deputado Roberto de Lucena, PV, São Paulo. Meu presidente, tive a honra de acompanhar o governador Geraldo Alckmin do meu estado de São Paulo no último sábado, dia 8 de dezembro, quando em visita à minha cidade natal, cidade de Santa Isabel, na grande São Paulo, ele entregou à população, no bairro do Cachoeira, 260 apartamentos que foram construídos através do programa do CDHU. E o governador Geraldo Alckmin, na ocasião, comprometeu-se, mediante a contrapartida de um terreno da prefeitura, a oferecer, a construir, em Santa Isabel, mais 260 apartamentos. Eu quero aqui comemorar e agradecer ao governador Alckmin, em nome de toda a população isabelense e do prefeito eleito, Padre Gabriel.